A porta eu vou atender Abre logo isso andar Da gente veio, cuida Vou ficar toda semana Ela é doida, esquisitona Fica bem quietinho, eu vou descansar Música pra ela Credo nem sabe dançar Vou pôr nos stories, vai até viralizar Muito louca, malucona Vão brincar um pouquinho, eu volto já já Ah, meus pets nessa caixa Vamos brincar com eles sim Tem uma cobra aqui Uma aranha e uma barata Brincar não quero, venha, vamos lanchar Tô preocupado que ela vai dar Rato no pão Não quero não Suco de lesmentão Isso não quero, olha a mãozinha Isso é trote, vou desmaiar Que medrosão, acorda irmão Aquilo é uma mão Música Música Parado Não quero não, vai acertar meu cabeção Ai que horror, coitadinho do meu irmão Eu acertei isso, nem dói para menino Graças a Deus, tô suando frio Quem tem coragem e brinca comigo Pode brincar você Vou me esconder Vai lá pra trás e eu vou me cobrir com isso Ai ai, minha cabecinha tá doendo inteira Comendo eu tô muito agora, o que que eu faço? Vem logo, criancinhas, para a brincadeira Eu vou querer Julinha, pego com cuidado Cê prendeu sua mãozinha nessa ratoeira Está doendo muito e tá vermelhaço É sua vez, menina, para de bobeira Vou pegar com a mãozinha Se deu mal, coitado Música 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 Música